E aí Seu eu Fala aí rapaziada Cash vai cair na conta aí Vamos ver se eu pego essa bosta Que agora é a tentativa única mano Nossa senhora Aproveitar Mossberg é a arma que eu de médico mais Gosto Entendeu Vou tentar pegar ela aí Deixa eu ver se ela está aqui mesmo Está aqui ó Ai meu Deus do céu Vem pelo amor de Deus Agora eu vou botar tudo padrão Que eu não Não sei o que eu faço Bota o padrão aí Bota para todo padrão Bota para todo padrão aí Bota Tá bom Vou copiar agora aí Ai meu Deus Doido Caralho mano Estou nervoso para caralho Vem Vem caralho Vai Vai Eita Caceta Vai Nossa senhora Vambora aí Mano Só vem hora Nessa porra Meu Deus Não vem não Ah velho Não acredito Na moral Caralho mano Vai tomar no cu Ah meu Deus Ah meu Deus do céu Mano É para chorar Na moral Que desgraça Puta que pariu enschπο Ela Não vem não Na moral Missão Diana 不 Quê 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 Obrigado.